Boa tarde, havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Franciane Mota, A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, sexagésima, sexta sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 54 minutos, encerrou-se às 17 horas e 10 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito, nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Muito obrigado, senhora Presidente em exercício. Queria, antes, cumprimentar as deputadas e deputados presentes, em especial o Samuel Malafaia, que vejo aqui na mesa dos trabalhos. Cumprimentar os deputados e as deputadas presentes de forma remota. Queria cumprimentar, já que inseri necessariamente nos meus cumprimentos, as nossas companheiras que interpretam tudo o que nós estamos aqui falando para a linguagem de Libra, para que sejamos acessíveis a todos. Então, fazendo os cumprimentos iniciais, hoje é 31 de agosto, último mês, último dia do mês de agosto. E nós vamos entrar num mês extremamente simbólico, que é o mês de setembro. E o simbolismo do mês de setembro é de diversas ordens. Primeiro, em 7 de setembro, dia da pátria, isto é, dia da independência do Brasil. dia que, desde a escola pública, aprendemos a respeitar e a comemorar com muito orgulho, porque é o dia que a unidade da nação brasileira se efetivou de uma forma indelével, e também é o dia que, na famosa frase, laços foras, independência ou morte, foi proclamada a independência do nosso país. Mas o mês de setembro ainda tem outros simbolismos. 27 de setembro se comemora também o dia de Corme Damião, na Igreja Católica. Se comemora o dia dos Ibeges, nas religiões de matriz afro. E no dia 23, dia 23 de setembro, se comemora o início da primavera. Permite uma parte, nobre deputado. Um minutinho. O início da primavera. Estação do ano tão importante, exatamente porque, no equinócio da primavera, a gente deixa o inverno e vamos pegar toda a natureza, com toda a sua intensidade, se abrindo em flores, para comemorar um clima mais temperado, para adendrarmos ao verão. Que aí é o mês das chuvas. Concedo a parte, a V. Exª, deputado Malafaia. Obrigado, Luiz Paulo, deputado Luiz Paulo. Só para acrescentar nas datas ilustres e maravilhosas de setembro, o dia que a minha bisnetinha vai nascer. Eu serei bisavô. Evidentemente, será, para a V. Exª, uma data memorável. Obrigado. Porque são raros aqueles que têm o prazer de ser bisavô. É um prazer triplo, quem já foi pai, avô e bisavô. E eu citei o mês de setembro com essas datas que lembrei, porque hoje, como toda semana passada, e nos próximos dias, setembro está sendo visto como um mês de grande apreensão. O 7 de setembro não está sendo visto como o dia de comemoração do Dia da Pátria, nem o dia da Unidade Nacional, nem, tampouco, o dia da nossa independência. Há uma expectativa de que o 7 de setembro seja um dia extremamente tenso e, em falar em dia tenso, queria saudar com alegria a chegada aqui do plenário da deputada Lucinha, já recuperada pela segunda vez do acometimento que teve da Covid-19. Mas, sendo uma mulher forte de uma índole de aço, conseguiu se recuperar por duas vezes. E hoje, volto aqui às sessões no plenário. Mas eu dizia, deputada Lucinha, de que setembro sempre foi um mês de grandes comemorações. Isso tem as datas importantes de setembro. Mas que devido a esse antagonismo brutal que vivemos hoje no Brasil, 7 de setembro passa a ser uma data de apreensão. pelas manifestações que ocorrerão com o apoio do presidente da República, principalmente, mas não só, em São Paulo, capital, e em Brasília. O clima é de grande apreensão. E num país polarizado, em que os opostos se retroalimentam, não há espaço, deputada Lucinha, para o crescimento econômico e nem, tampouco, para o desenvolvimento social. Porque o investimento, quer seja interno ou externo, da iniciativa privada em investimento em projetos empreendedores de geração de emprego e renda, não acontecem em meio ambientes conturbados, em meio à insegurança jurídica, em meio à total falta de previsibilidade do que pode acontecer no dia de amanhã. e infelizmente é isso que está reinando no nosso país. Esse mês, a gente não pode precisar a data, mas agosto ou mês de setembro, nós vamos ter uma inflação pelo menos de 1% no mês. função de uma nova alta no preço da energia. E até a presente data, o governo não disse claramente o que o povo brasileiro deveria fazer para economizar a energia. Vamos ter horário de verão já na primavera, quem economizar energia na proporção, imaginemos, de 20%, vai ser premiado com que desconto? Ninguém sabe. Quem é que é o gabinete de crise que está administrando esse tempo sequíssimo que vive o Brasil, quando as nossas hidrelétricas estão aí na média, deputada Lucinha, entre 15% e 18% do total da sua capacidade. E a senhora sabe bem quando esse nível das represas caem a esse limite até a geração de energia fica difícil, porque a água já vem turva e possivelmente até já trazendo uma séria sólida. E cada vez fica mais difícil você ter geração de energia hidrelétrica continuada. Aí entre ação as termoelétricas que estão gerando energia full time, tempo integral, a um preço muito maior. E esse preço quem paga é o consumidor. Mas ainda tem um problema maior. Vossa Excelência participou ativamente de uma CPI que fizemos sobre a crise hídrica. E tudo aquilo que foi recomendado nada foi cumprido. a senhora seguramente viu no sábado uma matéria em TV mostrando já o desespero da população de São Gonçalo e Itaboraí porque o imunano a laranjal que abastece de água a estação de tratamento de laranjal não tem mais água está seco. Então já era um sistema que não dava conta de toda a demanda agora então mais prejudicado ficou. Estou fazendo essa referência porque o pior dos mundos é o mundo da falta d'água associada com a crise energética. me lembra deputada uma música muito antiga que não é do seu tempo que fez muito sucesso no carnaval aqui no Rio de Janeiro que o deputado Malafaia há de lembrar porque apesar de mais jovem que eu vou terminar ele há de lembrar que dizia de dia falta água de noite falta luz isso é da década de 50 deputada Lucinha isso está tão vivo que nos dias atuais se a gente dissesse que era uma composição nova para o carnaval que vem todo mundo acreditaria vamos fazer essa referência porque nós nos sentimos sufocados de tanta crise sucessiva e a pior tem as crises reais que a crise hídrica a crise energética mas tem outras crises deputada Lucinha que poderiam ser facilmente evitadas mas o presidente da república faz questão de pautá-las então temos que conviver com essas questões e ao mesmo tempo tentar um caminho justo e positivo para a população brasileira para sair dessa crise política institucional de gestão que nós estamos vivendo muito obrigado senhora deputada próximo orador escrito deputado Samuel Malafaia em seguida nossa amiga Lucinha que está recuperada que bom te ver Lucinha senhora senhora dessa sessão Lucinha e Luiz Paulo demais colegas deputados aqui presentes subo aqui essa tribuna nesse auditório pela primeira vez para manifestar uma preocupação muito grande com esses dias que estão chegando desse dia principalmente o dia de 7 de setembro confesso que sempre fiquei muito alegre com esse dia sempre gostei de ver as forças armadas desfilando meu pai foi um militar honrado ele contribuiu para a nossa paz porque esteve durante a guerra segunda guerra mundial ele esteve dando plantão nos cruzadores aqui nas costas do Brasil para evitar que submarinos alemães viessem fazer mal aos nossos navios mercantes e eu como bom soldado segui o exemplo do velho que já dorme com o senhor Jesus já está na eternidade e eu fui cadete da força aérea brasileira então eu sempre esperava esse dia com muita alegria sempre gostei de ver os desfiles sempre acompanhei e infelizmente agora nesse próximo sete de setembro nós vamos ter um movimento um movimento que eu espero e por isso estou aqui falando que seja um movimento pacífico queira Deus que os líderes que vão estar nesse lugar possam dar um exemplo de maturidade de sensatez de equilíbrio e também de cidadania porque nós precisamos aprender cada vez mais a convivar conviver com o contrário eu não sou obrigado a aceitar as ideias e defendê-las as ideias do meu colega deputado Luiz Paulo não sou obrigado mas eu sou obrigado a respeitar que ele tem as suas ideias afinal de contas nós estamos numa democracia assim como ele também precisa respeitar minhas opiniões minhas crenças que podem ser diferentes da dele o que não pode acontecer é ir o pessoal para as ruas direita e esquerda e se degladiarem se esquecendo que nós todos somos cidadãos nós somos irmãos então o meu apelo hoje amanhã e na quinta-feira os últimos dias antes dessa concentração principalmente em São Paulo e Brasília é que os mais velhos os líderes às vezes são novos também mas são líderes mantenham a paz se façam respeitar e não venham denigrir a imagem do Brasil no exterior quiçá esse dia seja um dia em que os povos e nações do mundo inteiro possam dizer ali está um povo ordeiro um povo que não é calado não está calado um povo que sente as dificuldades um povo que sempre almeja pela liberdade mas um povo que respeita nós não podemos dizer que somos melhores do que aqueles que tem conceito da esquerda nós não podemos nos considerar o dono da razão nós podemos considerar sim que temos razão e devemos respeitar todas as ideologias 7 de setembro não é dia para facções 7 de setembro é um dia para a união do povo brasileiro nós estamos ficando desacreditados lá fora e precisamos recuperar essa imagem como é que o Brasil pode ter uma imagem o cidadão brasileiro carioca principalmente de uma gente fina que recebe bem o pessoal do exterior que se comunica bem e agora vamos nos degladear por favor senhores líderes tenha um juízo pense na sua mãe no seu filho no seu neto que ficou em casa a falta que você faz e vai de cara descoberta dia 7 de setembro é dia de independência não precisa ninguém está mascarado nessas manifestações até bom que todos tomem essa providência de pedir gentilmente que a pessoa tire a máscara porque tem gente que tanto faz morrer ou viver porque já está mesmo sem chance porque às vezes escolher um caminho ruim um caminho de trevas um caminho que não tem às vezes volta e para incendiar para atacar fogo numa fogueira é fácil tanto faz tanto fez o cara bota uma máscara joga uma bomba num ônibus invade um lugar daquele e vão dizer que foi de uma parte da outra então brasileiros e brasileiras tem um juízo no 7 de setembro respeitem as famílias adquiram o conceito de irmandade e adquiram o conceito de cidadania para que essa democracia não seja envergonhada no próximo 7 de setembro vamos seguir aquele famoso lema mudado um pouco para essa ocasião independência e paz muito obrigado próximo orador escrito para falar é a deputada Lucinha minha amiga Lucinha só independência boa tarde boa tarde a todos e todas parabenizando a nossa amiga Franciania Franz que está presidindo os trabalhos no dia de hoje agradecer a você viu Franz todo o seu carinho de ter ligado por diversas vezes para saber como eu estava de saúde como deputado Luspal deputado Bebeto enfim vários colegas deputados aqui da casa se preocupavam e ligavam para saber meu estado de saúde confesso a vocês que eu tive covid pela segunda vez a primeira vez foi ano passado e eu pensei que fosse uma situação difícil é uma doença muito complicada e conseguir superar a falta de alcançaço e conseguir me recuperar com mais rapidez dizer ao meu amigo deputado Luiz Paulo que essa segunda covid que eu peguei que é a variante delta essa é mil vezes pior e eu estou falando para vocês que eu convivi durante 21 dias deitada tomando uma série de medicamentos inclusive a cor de cois que é o medicamento que faz efeito para combater essa doença mas é que acaba com a musculatura da pessoa acaba com fisicamente com o ser humano e todo o medicamento necessário como também o apoio do oxigênio em determinados momentos eu tive meu pulmão praticamente tomado em 20% já tinha tido ano passado esse ano novamente essa doença a fragilidade do dia a dia eu tenho um pique muito grande de trabalho na minha região da zona oeste acometida por essa variante delta vi de perto o sofrimento que eu passei e diversas pessoas também estão passando que o Rio de Janeiro é o epicentro da delta é bom lembrar isso para as pessoas para as pessoas usarem máscara que a única coisa que salva é a vacina se eu não tivesse tomado essa vacina eu terei morrido sem dúvida nenhuma mas tem alguns imbecis que não tomam vacina as vezes que tomaram a primeira dose e não voltaram para tomar a segunda que bota em risco a população que está transitando que está andando que está de máscara que fez a sua parte mas as pessoas não voltaram para tomar essa segunda dose convivendo com essa doença de perto essa variante da delta vendo de perto o sofrimento da população e sempre lembrando aos meus amigos que tomassem cuidado verifiquei deputado Luz Paulo que os hospitais particulares da zona oeste estavam todos eles com quase que 90% dos seus leitos de UTI tomado verificando de perto a realidade do hospital Rocha Faria Pedro II Alberto Soares na zona oeste observei que a variante delta pegou a zona oeste com uma abrangência muito grande tanto é que a própria secretária de saúde o secretário Daniel Serrões uma pessoa que eu gosto muito prezo muito por ser uma pessoa competente já se posicionou claramente de que o Rio de Janeiro é o epicentro dessa variante delta e que gente tem muitas pessoas que estão morrendo dessa variante muitas só que no atestado de óbito por muitas vezes não chega nem entrar como covid porque as pessoas passam mal acham que é só uma febrezinha já tomei a primeira vacina vai melhorar e depois quando chega na unidade já chega com parada respiratória eficiência respiratória ou problema renal isso eu tenho acompanhado de perto inclusive encaminho o secretário de saúde Daniel Sorantes que tomasse precauções em relação aos hospitais públicos já tomei conhecimento que o Ronaldo Gazola está em plena atividade os seus leitos já estão praticamente todos eles preenchidos com pessoas já cometidas dessa variante delta que é uma variante muito forte e que o Rio de Janeiro está aí nesse epicentro e estamos vivendo um momento de angústia por muitas pessoas já perderam seus familiares já perderam amigos e estão vendo de perto que essa variante delta aqui no Rio de Janeiro o estrago que ela está causando ao mesmo tempo queria aproveitar essa oportunidade deputado deputado a Franciane deputado Luz Paulo meu amigo Marquinho que é como se fosse também um deputado aqui nessa casa dizer da agonia da população de saber deputado Luz Paulo que mais uma vez vai aumentar a conta de luz vai aumentar a energia elétrica a população já não já não ganha para sobreviver quem estava no nível da pobreza agora está no nível da miséria a classe média ela deixou de existir mal dá para ela pagar as contas no final do mês mal dá para ela manter os filhos nas escolas particulares então observando que a conta de energia vai aumentar a bandeira vermelha vai entrar as termoelétricas nós sabemos que a população que está há muito tempo sem aumento salarial no caso funcionalismo público muitos outros setores estão sem aumento e vem agora mais o aumento da energia elétrica no bolso do trabalhador no bolso das pessoas que estão tentando sobreviver nessa grande crise caótica que vivemos no nosso estado e que vivemos também no nosso país eu como deputado estadual de uma região muito pobre na qual aqui antes de ser acometida pela covid da delta variante delta nós votamos aqui na casa a redução de 50 até 70 reais o preço do botijão de gás correto Luiz Paulo não sei se votaram em segunda chegamos a votar em segunda meu amigo tá entre 50 e 80 a lei já está sancionada falta só regulamentar votamos já está sancionada pelo governador isso já é um alento para a população que essa casa aqui deputado Luiz Paulo se preocupou e votou uma matéria uma matéria importante que era de origem do projeto do deputado André Celiano e que todos os deputados também se tornaram coautores importante projeto para diminuir esse peso que era do botijão de gás que as pessoas estavam voltando a cozinhar novamente na lenha na década passada aquele pessoal voltou a cozinhar novamente fugareiro perigoso com álcool que um criança então nós conseguimos aprovar foi um alento para a população aí vem agora a questão da energia aí temos pela frente o combustível parece a gás e não parece até que é perfume francês porque o presidente da república ele colocou o dolarizou o barril do petróleo então talvez que aumenta o barril do petróleo aumenta o dólar aqui no Brasil a inflação sobe e a população que não tem como hoje sobreviver está passando o seu perrengue todos os dias então é lamentável que nós temos hoje à frente do nosso país um presidente da república que não está preocupado com essa nação que eu tenho assistido de matérias através da tv através de jornais ouvindo as notícias de que a preocupação dele é ano que vem aumentar o bolso da família porque aí quem sabe com o aumento do bolso da família ele fica mais popular e com isso ele consegue arrebatar os votos daquela região do nordeste do norte do nosso país que basicamente dos municípios do nordeste daqueles do interior 90% recebiam o bolso da família ele está apostando nisso e está jogando o nosso país nesse abismo que é essa crise econômica que nós estamos vivenciando uma crise essa que está deixando centenas de pais de família centenas de famílias ao relento sem esperança sem dormir e pensando o que será amanhã o que vai acontecer amanhã amanhã e nós aqui no parlamento aqui na assembleia já temos que estar muito vigilantes porque eu tomei conhecimento cheguei a tempo né que parece que vai ter o pacote das maldades não é isso deputado dos palmos para chegar o pacote das maldades eu sempre fui uma deputada aqui na casa que sempre defendi as pessoas que trabalham os funcionários públicos os trabalhadores e isso dependendo da deputada da deputada lucinha podem ter certeza que eu estaria aqui vigilante para não deixar essa maldade acontecer já vivemos isso no passado quem é que não lembra no antigo palácio tiradentes quando foi aprovado também o pacote das maldades o que aconteceu foi uma implosão da sociedade clamando gritando questionando e todos nós vimos a assembleia legislativa nessa invadida ter lá as bombas a polícia a briga danada quantas pessoas se machucaram se feriram foram presas devido àquele momento que se foi lá atrás e espero que o governador Cláudio Castro tenha juízo de não cometer o mesmo erro que lá atrás o Cabral cometeu que ele para para refletir que ele veio de uma família está certo de classe média que ele para para pensar que ele foi chefe de gabinete do meu amigo Márcio Pastil quando foi vereador que o nosso governador tenha conhecimento que a população não aguenta mais não tem aumento salarial mas querem agora aumentar a previdência taxar agora a previdência fazer com que as pessoas paguem ora nós não podemos aceitar isso e eu aqui na Assembleia Legislativa em conjunto com meus pares principalmente aqueles que estão sempre atentos a determinadas matérias estarmos aqui lutando contra esse absurdo dizer ao deputado Luiz Paula deputada Franciane que está aqui na casa a corrupção na área da saúde não estava só no estado do Rio de Janeiro a corrupção na área da saúde também está no governo federal tendo em vista a CPI que está em andamento eu tenho acompanhado através da televisão da Globo News os depoimentos da CPI e fiquei assustada o nível de deboche de responsabilidade do Ministério da Saúde com dinheiro público faltando medicamento faltando dinheiro para vacina mas não faltava maracutaia para aqueles que iriam se beneficiar e isso a CPI está apurando e eu tenho certeza e olha que eu tenho várias divergências com o relator dessa matéria da CPI do SPA que é o Renan Calheiros várias divergências mas ele está se posicionando como um republicano e assim espero que o presidente daquela CPI da mesma forma e todos que estão participando que essa CPI vinha desvendar todas as irregularidades que estavam sendo cometidas dentro do Ministério da Saúde porque é impossível um cabo com todo respeito da Polícia Militar ter tantos contatos no Ministério da Saúde olha eu tive no Ministério da Saúde no início do governo praticamente junto com uma comissão de doentes crônicos chamada Doença de Crohn para tentar suprir o Hospital Federal aqui no Fundão com o medicamento que é o medicamento que trata dessa doença e vi a dificuldade que fui que eu tive para conseguir ser atendida e olha que eu fui recomendada pela bancada da Assembleia Legislativa teve o apoio do deputado André Sileno diretamente com o ministro na época Armandeta e mais alguns segmentos da Câmara Federal também para colocar claro que precisava comprar esse medicamento a dificuldade foi para marcar a dificuldade foi para atender agora para os lobistas para aqueles que querem exercer o direito de se apropriar do dinheiro público esses não tem dificuldade em transitar dentro do Ministério da Saúde e negociar vacinas ah mas não teve roubo porque não chegaram a comprar vacina porque não chegou a comprar vacina porque em determinado momento deu ruim um dos interessados abriu a boca e deu ruim como a gente diz na nossa região da Zonaeste deu ruim então eu estou acompanhando essa questão dessa CPI lá em Brasília muito atenta e muito preocupada em relação a essa questão dizer ao deputado Luiz Paulo que nós não temos muito a comemorar nesse dia 7 de setembro porque do jeito que o nosso país está desgovernado eu não sei aonde nós vamos parar mas eu tenho certeza que esse parlamento aqui que nós estaremos aqui de pé como democratas como pessoas que pensam no bem da população que fomos eleitos para representar parte da sociedade cada um dentro da sua área do seu segmento nós estaremos aqui atentos que nós não vamos deixar esse país cair no abismo nós vamos lutar vamos perseverar para que isso não aconteça e dizer a deputada Franciane que eu estou dando entrada hoje Franciane pedir para minha assessoria preparar num pedido de CPI deputado Luiz Paulo gostaria da sua atenção pedido de CPI que eu já cansei de audiências públicas e nada resolve que em relação a supervia a população já não aguenta mais o transporte que é oferecido à população o valor da tarifa que é paga e a população do ramal de Santa Cruz é obrigada a parar em 34 estações até chegar à central do Brasil sem contar com descaso os atrasos falta de sanitário não tem escada rolante para as pessoas deficientes então estou dando entrada hoje espero contar com o apoio de todos os meus pares para que a gente possa abrir uma CPI uma comissão parlamentar de inquérito para investigar averiguar todas as irregularidades que a responsabilidade também é nossa é através da gestransp que não fiscaliza a supervia que não fiscaliza o metrô não adianta marcar audiência pública que eles não comparecem e quando retornam os requerimentos de formação é tudo sem pé e sem cabeça então está na hora de botar o dedo na ferida e através dessa comissão parlamentar de inquérito poder investigar e apurar todas essas irregularidades para que a nossa população da zona oeste a nossa população da paixada fluminense que paga tarifa cara do sistema ferroviário possa ter um tratamento digno já que as pessoas são pessoas trabalhadoras e precisam chegar no seu local de trabalho dentro do horário com qualidade então deixo aqui meu abraço a todos os meus amigos companheiros e colegas que ligaram que procuraram saber da minha saúde estou bem graças a Deus e graças também a medicina os médicos a vacina estaremos juntos lutando aqui nesse parlamento para desenvolver projetos importantes para o nosso estado não deixar passar esse pacote de maldade do jeito que querem passar vamos tentar montar aqui uma fileira para que essas maldades não venham a acontecer e pedir ao governador Claudio Castro que pare e pense os funcionários públicos estão há muito tempo sem salário a população trabalhadora há muito tempo está sem salário e sem emprego está desempregada está vivendo do biscate está vivendo ali da alternativa que aparece então essa população não merece ser tratada de qualquer forma tem que ser tratada com dignidade então espero que o governador que está mandando para essa casa esse pacote para ser votado discutido aqui na casa que ele bote a mão na consciência e ajude que a população que os funcionários possam sobreviver e que não faça a taxação que ele quer fazer da previdência daqueles que não tem condição de contribuir e muito obrigado pela atenção de vocês não havendo mais inscrito para falar a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspendo a sessão com a ordem do dia